E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com a raiz pra fazer o retoque Olha, tá enorme, é um cabelo que é bem cacheadinho Já tem o vídeo desse cabelo aqui no canal É a minha cliente Manu Hoje eu vou tá fazendo aqui nela o produto A escova progressiva pró-tratamento É uma escova definitiva Que tem uma formulação muito boa Ela tem extrato de quiabo, babosa, colágeno e óleo de praxi É uma escova livre de formol É, dá dia a tudo, né? Ela já chegou aqui com o cabelo limpinho Pois é uma escova de passo único E eu vou só dividir com o cabelo pra começar a aplicação E eu vou mostrar aí o resultado pra vocês Que é uma escova que deixa o cabelo 100% liso, ó Como vocês podem ver, ela tem a raiz bem cacheada E eu vou mostrar o resultado final pra vocês Então, pessoal, aqui Eu vou aplicando o produto em toda a raiz crescida, olha E com o pintinho frio Eu vou espalhando o produto em todo Toda essa parte cacheada Pode pentear bem pra você ter certeza que pegou em todos os fios E também já vai trazendo o produto mais próximo ao couro Você pode trazer, pessoal, o produto pras pontas Não tem problema, a parte que já é lisa Pois na hora da prancha você vai passar só uma ou duas vezes pra baixar um frizz Aí não tem perigo de afinar essas coisas E eu vou fazer isso em toda a raiz Aplico o produto na parte crescida E eu uso um peitinho fino pra espalhar E agora eu vou fazer isso em todo o cabelo Então, pessoal, apliquei aqui o produto, olha Agora eu vou deixar aí uma pausa de 50 minutinhos Então, pessoal, passou aqui os 50 minutinhos Agora eu vou lavar retirando aqui uma porcentagem do produto do cabelo Então, pessoal, eu retirei aqui bem o excesso de água com a toalha Agora eu vou secar aqui 100% do cabelo Então, pessoal, eu já dividi aqui o cabelo Eu vou começar aqui passando a prancha Eu vou passar muito bem aqui na raiz E nas pontas eu vou passar pouquíssimas vezes Tipo, umas duas vezes só Na temperatura de 210 graus Dezembra de жизни Quê? Vez Con Prozent Quê? quê spark Em Eu vou fazer o susto E perdido Sim Duet E En E E Quê? Ex Tchau, tchau. 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 Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Terminei aqui a prancha. Coloquei minha cliente em pega pra vocês verem melhor o resultado, olha. Meu, fica muito brilhoso o cabelo. E aí, pessoal, não vou lavar esse cabelo hoje. Como vocês podem ver, o cabelo tá sequinho, brilhoso, olha. Não fica um cabelo pesado. E ela vai voltar outro dia pra gente lavar e fazer um tratamento. Mas tá perfeito, olha. Olha. Então, quando eu terminar esse vídeo eu mostro o resultado pra vocês. Então, pessoal, a cliente voltou aqui após alguns dias. E a gente vai lavar aqui o cabelo dela. E vamos fazer aqui uma hidratação com a máscara reconstrutora da dia todo também. Olha. Então, eu vou lavar aqui, hidratar e volto pra mostrar finalizando pra vocês. O cabelo molhado e secando com secador. Então, pessoal, eu já lavei, apliquei aqui a hidratação. Vou deixar o tempinho de pausa. Só pra mostrar aí que já dá pra ver que ficou muito liso o cabelo, olha. E a hidratação, sem comentários, tem um cheiro incrível. Então, pessoal, eu já lavei, hidratei aqui o cabelo. Olha só como esse cabelo ficou liso, pessoal. Ela tem a raiz muito cacheada. Tava enorme, olha só como ficou liso. Ó, esses branquinhos aqui, pessoal, é que a minha cliente foi pintar um salão que ela também trabalha nessa área de beleza. Ela tá abrindo um espaço novo pra ela de sobrancelha. Lá vai ter estética, essas coisas. E ela acabou deixando cair umas gotinhas de tinta óleo no cabelo. Então, não vai sair assim de vez. Mas só ficou... Mas ficou perfeito, ó. Não, ficou. Ficou muito lisinho. Acho que é uma das primeiras que a gente faz pra ficar tão lisinho assim molhado, né, Manu? É verdade. Ficou perfeito, ó. Aí agora eu vou secar aqui com o secador mostrando pra vocês. Tchau, tchau. 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 Então, pessoal, só sequei aqui com o secador, olha como ficou liso e muito brilhoso, ó. Ficou perfeito. Agora eu vou dar uma modeladinha aqui nas pontas com a prancha e já mostro aí pra vocês o resultado final. Então, pessoal, eu terminei aqui, olha. Esse aqui é o resultado final. O cabelo muito brilhoso, soltinho. Como vocês viram aí, molhado, ficou 100% liso. E agora a cliente tá pronta pra ir embora. Ficou perfeito. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Já curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, pessoal.